Música Ae galerinha, esse Guanabara aí não parou no Ponte Aboi Santos Fortaleza, agora eu não sei porquê Será que está atrasado? Será que não sobe o caminho? Vem cá na beirada da ponte para filmá-lo Ae irmão, um abraço aí Prefixo 863 071 1863 A minha salvação que deu engarrafamento na ponte aqui, deu tempo de pegar É, tem que correr atrás dos ônibus Arara Azul, mais um registro Arara Azul aí É isso aí, trabalhar um pouco ali, falou, tchau, 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 tchau Música 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 Música